Quando você deseja agendar o horário no Salão de Beleza, é aquela dificuldade. Você liga, mas só dá o copado, o chama chama e ninguém atende. Com o aplicativo Agenda, do Jocenando e Mari, de qualquer lugar, a qualquer hora, você escolhe o dia, profissional que deseja ser atendido, serviço e horário. Pronto! Horário marcado! Baixe agora o aplicativo, disponível para Android e iOS, e tenha essa comodidade em suas mãos. Acesse www.jocenandoemari.com.br barra clube. Jocenando e Mari, você bem sempre!